A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai, foi de cueca Vamos lá, vamos lá. Não deixa passar, não deixa, não deixa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Opa! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.